Erick Robsbaw 1. 6. A Era do Capital 5º Capítulo A Construção das Nações Mas o que, é uma nação? Porque a Holanda é uma nação enquanto a Novor e o Grão do Cado de Parma não o são. Ernest Renan, 18.821 O que é nacional? Quando ninguém entende uma palavra da língua que você fala. John Nestroy, 1862 Se um grande povo não acredita que a verdade deva ser encontrada em si mesma, se não acredita que ele sozinho se complete a si mesmo e esteja destinado a levantar-se e salvar a todo o resto pela sua verdade, imediatamente transforma-se em material etnográfico, e não mais em um grande povo, uma nação que perde esta fé deixa de ser uma nação. F. Dostoyevsky, 1871-72 Nações Reunir aqui todos os povos Gustave Flaubert, 1852 1. Se as políticas doméstica internacional estavam intimamente ligadas entre si neste período, o traço que as ligava mais obviamente era o que chamamos de nacionalismo, mas os meados do século XIX ainda o conheciam como o princípio de nacionalidade. Sobre o que girava a política internacional entre os anos de 1848 e 1870. A historiografia tradicional ocidental tem pouca dúvida a este respeito. Era sobre a criação de uma Europa de nações-estados. Talvez haja considerável dúvida sobre a relação entre esta faceta da era e outras que estavam evidentemente em conexão com ela, tais como o progresso econômico, liberalismo, talvez até democracia, mas nenhuma sobre o papel central da nacionalidade. E um estado polonês que também havia existido de há muito até sua destruição no final do século XVIII. A Alemanha era uma nação por força de que seus numerosos principados, apesar de nunca unidos em um único estado territorial, terem constituído outrora ou então o chamado Sagrado Império Romano da Nação Germânica e formado por outro lado a Federação Germânica, mas também porque todos os alemães de educação elevada partilhavam a mesma língua escrita e literatura. A Itália, apesar de nunca ter sido uma entidade política enquanto tal, possuía talvez a mais antiga das literaturas comuns à sua própria elite. Nenhum inglês, alemão ou francês pode ler as obras do século XIV escritas nos seus países sem estudar antes um bom pedaço de um idioma diferente. Mas todos os italianos de boa educação hoje leem Dante com menos dificuldades que pessoas de língua inglesa moderna em relação a Shakespeare. E assim por diante. O critério histórico de nacionalidade implicava portanto a importância decisiva das instituições e da cultura das classes dominantes ou elites de educação elevada, supondo-as identificadas, ou pelo menos não muito obviamente incompatíveis, com o povo comum. Mas o argumento ideológico para o nacionalismo era bem diferente e muito mais radical, democrático e revolucionário. Apoiava-se no fato de que, o que fosse que a história ou a cultura pudessem dizer, os irlandeses eravam irlandeses e não ingleses, os txecos eram txecos e não alemães, os finlandeses não eram russos e nenhum povo deveria ser explorado ou dirigido por outro. Argumentos históricos poderiam ser encontrados ou inventados para explicar esta posição, sempre se pode encontrá-los, mas essencialmente o movimento tcheco não ficou apenas na aspiração de restaurar a coroa de São Venceslau, assim como o movimento irlandês não ficou fixado na revogação da União de 1801. A base deste senso separatista não era necessariamente étnica, na acepção de diferenças rapidamente identificáveis, como a aparência física ou mesmo de idioma. Durante nosso período, o movimento dos irlandeses, muitos dos quais já falavam inglês, dos noruegueses, cuja língua literária não era muito diferente do dinamarquês, ou dos finlandeses, cujos nacionalistas eram bilingueses, falando sueco e finlandês, não criaram um caso fundamentalmente linguístico para si mesmos. Se chegava a ser cultural, não se tratava da alta cultura, que muitos destes povos não chegavam a ter em grande quantidade, mas sim da cultura oral, canções, baladas, épicos étiques, os hábitos e formas de vida dos folks, do povo comum, em outras palavras para o entendimento prático, do campesinato. O primeiro estágio deste renascimento nacional era invariavelmente o de encontrar, recuperar e sentir orgulho desta herança de folclore, ver a era das revoluções capítulo 14. Mas isso não era político em si. Aqueles que iniciaram este movimento eram, frequentemente ou não, membros de elevada cultura da classe dirigente ou elite estrangeira, como os pastores luteranos alemães ou os senhores com preocupações intelectuais no Báltico, que colecionavam o folclore e antiguidades do campesinato látvio ou estoniano. Os irlandeses não eram nacionalistas porque acreditassem em doendes. Por que eles eram nacionalistas, e até onde eles eram nacionalistas, vamos discutir mais adiante. O ponto significativo aqui é que a típica nação histórica ou semi-histórica era também uma PEC 101 na nação, e isto colocava o nacionalismo do século XIX diante de um dilema que tem sido raramente reconhecido. Pois os grandes defensores da nação-estado entendiam-se não apenas como nacional, mas também como progressista, isto é, capaz de uma economia, tecnologia, organização de Estado e força militar viáveis, ou em outras palavras, que precisava ser territorialmente grande. Terminava, por ser, na realidade, a unidade natural do desenvolvimento da sociedade burguesa, moderna, liberal e progressista. Unificação, assim, como independência, era o princípio básico, e onde argumentos históricos para unificação não existissem, como era o caso da Alemanha e Itália, esta era, quando possível, formulada como um programa. Não havia evidência de que os Estados Balcânicos tivessem se sentido algum dia parte de uma mesma nação, mas os ideólogos nacionalistas que apareceram na primeira metade do século pensavam em termos de uma ilíria unindo serbos, croatas, eslovacos, bosnianos, macedônios e outros que até hoje demonstram que seu nacionalismo yugoslavo existe em conflito com seus sentimentos, como croatas, eslovacos e éticos. O mais eloquente e típico dos defensores da Europa das nacionalidades, Giuseppe Mazzini, 1805-72, propôs o mapa de sua Europa ideal em 1857. Consistia de onze uniões deste tipo. Claramente, sua concepção de nação-estado era bem diferente da de Vodrovo Wilson, que presidiu a única criação sistemática sobre o papel de um mapa europeu, seguindo princípios nacionais em Versalhes, 1919-20. Sua Europa consistia em 26 ou, incluindo a Irlanda, 27 estados soberanos e, pelo critério wilsoniano, casos poderiam ser levantados em pelo menos algumas outras situações. O que deveria acontecer com as pequenas nações? Elas deveriam ser integradas completamente, de forma federal ou outra qualquer, com ou sem uma quantidade ainda indeterminada de autonomia, as nações-estados viáveis. Mas Mazzini parecia não se dar conta de que um homem que propusesse unir a Suíça a Savoia, tirou o alemão, Carincia e Eslovênia, ficava numa posição difícil para criticar, por exemplo, o Império dos Habsburgos, por passar por cima do princípio nacional. O argumento mais simples daqueles que identificavam nações-estados com o progresso era negar o caráter de nações reais aos povos pequenos e atrasados, ou então argumentar que o progresso iria reduzi-los a meras idiosincrasias dentro das grandes nações reais, ou mesmo levá-los a um desaparecimento de facto por assimilação a algum kuturvok. Isso não parecia fora da realidade. Depois de tudo, a participação como membro na Alemanha não impedia os meckemburgueses de falar em seu dialeto, que era mais próximo do holandês que do alto-alemão e que nenhum bávaro conseguia entender, como também não evitava que os eslavos lusatianos não aceitassem, como ainda discutem, um Estado basicamente alemão. A existência dos breves e uma parte dos bascos, catalães e flamengos, para não mencionar aqueles que se comunicam em Provençal ou na Languedoc, parecia perfeitamente compatível com a nação francesa da qual faziam parte, e os alsacianos criaram um problema apenas porque uma outra grande nação-Estado, a Alemanha, disputava-os. Além disso, havia exemplos de pequenos grupos linguísticos, cujas elites de instrução elevada olhavam para a frente sem remorsos em relação ao desaparecimento de seus próprios idiomas. Muitos gauleses em meados do século chiques estavam resignados a isto, e alguns viam mesmo com prazer este processo, na medida em que facilitasse a penetração do progresso numa região atrasada. Havia um forte elemento de diferenciação e talvez o mais forte de patrocínio especial em tais argumentos. Algumas nações, as maiores, as avançadas, as estabelecidas, incluindo certamente a própria nação do ideólogo, estavam destinadas pela história a prevalecer ou, se o ideólogo preferisse uma conceituação darwinista, a serem vitoriosas na luta pela existência, e outras não. Todavia isso não deve ser entendido como simplesmente uma conspiração de parte de algumas nações para oprimir outras, embora porta-vozes das nações desprezadas não devessem ser repreendidos por pensar assim. Pois o argumento era dirigido não apenas contra as línguas e culturas regionais das nações, como também contra intrusos. Também não pretendia seu desaparecimento, mas apenas seu rebaixamento da qualidade de língua para de dialecto. Cavour não negou aos habitantes da Savoia o direito de falar sua própria língua, mais próxima do francês do que do italiano, numa Itália unificada. Ele mesmo falava por razões domésticas. Ele e outros italianos nacionalistas apenas insistiam em que deveria haver somente uma língua e um meio de instrução oficiais, em outras palavras o italiano, e que as outras deveriam sumir e evaporar, se da melhor forma que pudessem. Da maneira como as coisas seguiam, nem os sicilianos nem os sardenios insistiram na sua nacionalidade separada, portanto seus problemas poderiam ser redefinidos, na melhor das hipóteses, como o regionalismo. Este fenômeno apenas se tornou politicamente significativo uma vez que um pequeno povo reclamou pela sua nacionalidade, como os txecos fizeram em 1848, quando seus porta-vozes recusaram o convite dos liberais alemães para tomar parte no parlamento de Frankfurt. Os alemães, não, negaram que eles fossem txecos. Apenas entenderam, o que era correto, que todos os txecos de boa cultura liam e escreviam alemão, partilhavam da alta cultura alemã que, portanto, incorretamente, eram alemães. O fato de que a elite txaca também falasse tcheco e partilhasse da cultura do povo simples local parecia ser politicamente irrelevante, como as atitudes do povo simples em geral e do campesinato em particular. Diante das aspirações nacionais de povos pequenos, os ideólogos de uma Europa nacional tinham três escolhas diante de si. Eles podiam negar legitimidade ou existência a tais movimentos, podiam reduzi-los a movimentos de autonomia regional, ou podiam aceitá-los como fatos indiscutíveis porém intragáveis. Os alemães tenderam para a primeira hipótese com povos como os eslovenos, e os húngaros com os eslovacos. Esta atitude precisa ser diferenciada daquela dos revolucionários sociais que não deram maior importância ao nacionalismo, pelo menos em nosso período, e que portanto tiveram uma visão puramente operacional do fenômeno. Para Marx, os nacionalismos húngaro e polonês eram bons, porque mobilizavam do lado da revolução, e os nacionalismos tcheco e croata ruins, porque objetivamente estavam do lado da contra-revolução. Mas não podemos negar que houvesse um elemento de nacionalismo, de grande nação nesses pontos de vista, de forma bem acentuada entre os revolucionários altamente chauvinistas franceses, como os blanquistas, e difícil de ser negado mesmo em Friedrich Engels. Kavour e Mazini assumiram a segunda hipótese com respeito ao movimento irlandês. Nada pode ser mais paradoxal do que o fracasso em entender do ponto de vista nacionalista um movimento nacional, cuja base de massa era de tal forma evidente. Políticos de todas as correntes foram constrangidos a assumir a terceira hipótese com respeito aos tchecos, cujo movimento nacional, apesar de não pretender total independência, não podia mais ser posto de lado após 1848. Quando possível, evidentemente, não se dava nenhuma importância a tais movimentos. Nenhum estrangeiro iria preocupar-se com o fato de que a maioria dos velhos estados nacionais não fosse outra coisa senão estados multinacionais, como por exemplo, Inglaterra, França ou Espanha, pois o gauleses, escoceses, britões, catalães etc. não colocavam nenhum problema internacional e, com a possível exceção dos catalães, nenhum problema significativo nas políticas de seus próprios países. 2. Havia uma diferença fundamental entre um movimento para fundar Estado-nações e nacionalismo. O primeiro era um programa para construir um artifício político que reclamava basear-se no último. Não há dúvida de que muitos daqueles que se consideravam alemães por alguma razão achavam que isso não implicava necessariamente no único Estado alemão, um Estado alemão de algum tipo específico ou mesmo um Estado onde todos os alemães vivessem dentro de uma área determinada, como uma canção nacional dizia, entre os rios Meuse a Oeste e Nieman a Leste, as ilhas da Dinamarca, o Cinturão, ao Norte e o Rio Adige ao Sul. Bismarck, por exemplo, teria negado que sua rejeição a este programa da Grande Alemanha significava que ele não era menos alemão que um junquer prussiano e funcionário do Estado. Ele era alemão, mas não um alemão nacionalista, provavelmente nem mesmo um nacionalista pequeno alemão por convicção, embora tenha unificado o país, excluindo as áreas do Império Austríaco que tivessem pertencido ao Santo Império Romano, mas incluindo as áreas tomadas pela Prussia aos poloneses, que nunca tinham feito parte do Império Romano. Um caso extremo de divergência entre nacionalismo e nação-estado era a Itália, a maior parte da qual tinha sido unificada sob o rei da Sabóia em 1859, 60, 1866 e 1870. Não havia precedente histórico posterior à Roma Antiga para uma única administração de toda a área compreendida entre os Alpes e a Sicília, que Metternich havia descrito com grande precisão como uma mera expressão geográfica. No momento da unificação, em 1860, estimou-se que não mais de 2,5% de seus habitantes falava a língua italiana no dia a dia, o resto falando idiomas de tal forma diferentes que professores enviados pelo Estado Italiano para a Sicília, na década de 1860, foram confundidos com ingleses 7. Provavelmente, uma percentagem bem maior, mas ainda uma modesta minoria, teria se sentido naquela data como italianos. Não é de admirar que Máximo Dazzello, 1792, 1866, tivesse exclamado em 1860. Fizemos a Itália. Agora precisamos fazer os italianos. De qualquer maneira, fosse qual fosse sua natureza ou programa, movimentos representando a ideia nacional cresceram e multiplicaram, se eles não representavam frequentemente, ou normalmente, aquilo que o século XX viria a entender como a extrema versão de um programa nacional, ou seja, a necessidade de um Estado totalmente independente, homogêneo territorial e linguisticamente, laico, provavelmente republicano barra parlamentar para cada povo. O sionismo, pelo extremismo mesmo de suas reivindicações, ilustra de forma clara este fato, pois implicava tomar um território, inventar uma língua e laicizar as estruturas políticas de um povo cuja unidade histórica tinha consistido exclusivamente na prática de uma religião comum. Entretanto, todos implicavam algumas modificações políticas mais ou menos ambiciosas, o que os fazia nacionalistas. Precisamos agora examinar estes últimos com cuidado para evitar tanto o anacronismo de uma compreensão tardia dos fatos, como a tentação de confundir as ideias dos líderes nacionalistas mais vociferantes com as ideias de fato aceitas pelos seus seguidores. Não deveríamos também passar por cima, sem dar atenção para a substancial diferença entre velhos e novos nacionalismos, os primeiros incluindo não apenas as nações históricas sem um Estado, mas também aquelas que há longo tempo possuíam. Com britânicos, os britânicos se sentiam. Não muito, apesar da inexistência, nesta época, de qualquer movimento autonomista gaules ou escocês. Imigrantes ingleses para os Estados Unidos tinham orgulho de sua nacionalidade, portanto sentindo relutância em se tornarem cidadãos americanos, mas imigrantes escoceses ou gauleses não tinham tal lealdade. Eles permaneciam orgulhosos escoceses ou gauleses escolhendo a cidadania inglesa ou americana e naturalizavam-se sem maiores problemas. Em que medida os franceses sentiam-se membros de La Grande Nation? Não sabemos, mas estatísticas referentes à evasão ao serviço militar no início do século sugerem que certas regiões a oeste e ao sul, para não mencionar o caso especial dos corsos, olhavam o serviço militar compulsório mais como uma imposição do que como um dever nacional do cidadão francês. Os alemães, como sabemos, tinham opiniões diferentes quanto ao tamanho, natureza e estrutura do futuro Estado unificado alemão, mas quantos entre eles estavam decididamente interessados na unificação alemã? Pelo menos bons. Os camponeses alemães, segundo um consenso geral, nem mesmo na Revolução de 1848, quando a questão nacional dominou a política. Estes, eram países onde o nacionalismo de massa e o patriotismo não podiam ter sua ponto existência negada, mas todavia demonstravam de forma clara como era imprudente tomar por certa a sua universalidade e homogeneidade. Na maior parte das outras nações, especialmente as emergentes, só a mitificação e a propaganda tomariam-nos por certos em meados do século XIX. Nestas, o movimento nacional tendia a tornar-se político após sua fase sentimental e folclórica, com a emergência de grupos mais ou menos expressivos dedicados à ideia nacional, publicando jornais e literatura nacionais, organizando sociedades nacionais, tentando estabelecer instituições educacionais e culturais, e engajando-se em várias atividades francamente políticas. Mas, de forma geral, neste ponto o movimento ainda era carente de um apoio decisivo por parte da massa da população. Consistia basicamente de um extrato social intermediário entre as massas e a burguesia ou a aristocracia existentes, se tanto, especialmente os literatos, professores, camadas inferiores do clero, alguns pequenos comerciantes e artesãos urbanos, e aquela espécie de homens que tinha conseguido subir ao ponto máximo possível para os filhos de um campesinato subordinado numa sociedade hierárquica. Eventualmente os estudantes, de algumas faculdades, seminários ou colégios com orientação nacional, forneciam a esses grupos um ativo corpo de militantes. Evidentemente, nas nações históricas que demandavam apenas a remoção da dominação estrangeira para surgirem como estados, a elite local, pequena nobreza na Hungria e Polônia, burocratas classe média na Noruega, proporcionava quadros mais imediatamente políticos e às vezes uma base maior para a emergência de nacionalismo, Vera era revoluções, capítulo 7. No todo, esta fase de nacionalismo termina entre 1848 e a década de 1860 na Europa Central, Ocidental e Setentrional, embora muitos dos pequenos povos bálticos e eslavos estivessem apenas começando a entrar no período. Por razões óbvias, as camadas mais tradicionais, atrasadas ou pobres de cada povo eram as últimas a serem envolvidas em tais movimentos. Trabalhadores, empregados e camponeses, que seguiam o caminho traçado pela bem-educada elite. A fase de nacionalismo de massa, que vinha normalmente sob a influência de organizações da camada média de nacionalistas liberais democratas, exceto quando contrabalançada pela influência de partidos independentes trabalhistas e socialistas, estava de alguma forma relacionada com desenvolvimento econômico e político. Nas terras txecas esta movimentação começou com a Revolução de 1848, desapareceu nos anos absolutistas da década de 1850, mas cresceu enormemente durante o rápido progresso econômico da década de 1860, quando as condições políticas passaram a ser mais favoráveis. Uma burguesia nativa txecatia então adquirido suficiente força econômica para fundar um banco nacional tcheco, e mesmo instituições custosas tais como o Teatro Nacional de Praga, inaugurado provisoriamente em 1862. Mais próximo, de nosso interesse, organizações culturais de massa como os clubes de ginástica Sokol, 1862, cobriam então os campos, e as campanhas políticas depois do compromisso austro-húngaro foram conduzidas por meio de uma série de grandes comícios a céu aberto, uns 140, com uma estimativa de participação interno de um milhão e meio no período 1868-71, que aliás ilustram tanto a novidade como o internacionalismo cultural de movimentos de massa nacionais. Percebendo a falta de um nome adequado para tais atividades, os tchecos inicialmente tomaram emprestado o termo meeting do movimento irlandês, que tentaram imitar. O termo meeting também seria tomado de empréstimo para reuniões de massa de classe trabalhadora pelos franceses e espanhóis, mas a esta altura provavelmente por influência inglesa. Logo um nome adequadamente tradicional viria a ser encontrado, recuando-se no tempo até os uscitas do século XV, um exemplo natural da militância nacional pcheca, o tabor. E, por sua vez, este nome viria a ser adotado pelos nacionalistas croatas para suas reuniões de massa, embora os uscitas não tivessem nenhuma relevância histórica para estes últimos. Este tipo de nacionalismo de massa era novo, e bem diferente do nacionalismo de elite ou de classe média dos movimentos italianos e alemão. Existia ainda há tempos outra forma de nacionalismo de massa, mais tradicional, revolucionário e independente das classes médias locais, mesmo que a razão disso fosse a pouca importância econômica e política destas últimas. Mas poderíamos chamar de nacionalistas, as rebeliões dos camponeses e montanheses contra a lei do estrangeiro, quando os revoltosos eram unidos apenas pela consciência da opressão, xenofobia e uma ligação profunda com a tradição antiga, com a fé e um vago sentido de identidade étnica. Somente quando estas rebeliões mostravam de uma ou outra forma alguma conexão com movimentos nacionalistas modernos. Se esta ligação existiu no sudeste europeu onde tais movimentos destruíram muito do Império Turco, particularmente na década de 1870, Bósnia, Bulgária, é um problema a ser debatido, mas é indiscutível que elas produziram estados independentes, Romênia, Bulgária, que reclamavam ser nacionais. Na melhor das hipóteses, podemos falar de um proto-nacionalismo, como entre os romanos, conscientes da diferença de sua língua dos vizinhos eslavos, alemães e húngaros, e côncios de um certo eslavismo que diversos intelectuais e políticos tentaram desenvolver entre eles sob a forma de uma ideologia de panslavismo neste período. Panslavismo era oferecido, tanto aos políticos conservadores e imperiais da Rússia quanto aos povos eslavos do Império dos Habsburgos, com o objetivo de formar uma grande nação ao invés de várias pequenas nações inviáveis. Este panslavismo era combatido fortemente pela esquerda, que via nele uma extensão da influência russa considerada o centro da reação internacional. Um desses movimentos, entretanto, era indiscutivelmente nacional, o irlandês. A Irmandade Republicana Irlandesa, Fênias, com o ainda sobrevivente exército republicano irlandês, Ira, era o descendente linear das fraternidades do período pré-1848 e o de vida mais longa. O apoio rural de massa a políticos nacionalistas não era ensinada de novo, pois a combinação irlandesa de conquista estrangeira, pobreza, opressão se ou uma classe senhorial na sua grande maioria inglesa, protestante imposta sobre um campesinato irlandês católico, mobilizava mesmo os nomes politizados. Na primeira metade do século, os líderes deste movimento de massa tinham pertencido à, pequena, classe média irlandesa, e seus objetivos, apoiados pela única organização efetiva de caráter nacional, a igreja, eram conseguir uma moderada acomodação com os ingleses. A novidade em relação aos fenianos, que primeiro apareceram como tais no final da década de 1850, era que eles eram completamente independentes dos moderados da classe média, e que seu apoio vinha inteiramente das classes populares, mesmo, apesar da aberta hostilidade da igreja, de partes do campesinato, assim como eram os primeiros a colocar um programa de total independência da Inglaterra, a ser obtida por meio da insurreição armada. Embora o nome da organização derivasse de heróica mitologia da antiga Irlanda, sua ideologia era bem pouco tradicional, mesmo que seu nacionalismo laico e anticlerical não pudesse esconder que, para a massa dos fenianos irlandeses o critério de nacionalidade fosse, e ainda seja, a fé católica. A concentração exclusiva no objetivo de conseguir uma república irlandesa através da luta armada substituiu um programa social, econômico e mesmo de política doméstica, e a legenda heróica de rebeldes, armados e mártires tem sido muito grande até hoje para aqueles que desejassem formular tais programas. Esta é a tradição republicana que sobrevive na década de 1970 e que reapareceu na Guerra Civil do Uster, no Ira Provisório. A rapidez com a qual os fenianos aliaram-se com revolucionários socialistas, e com que estes reconheceram o caráter revolucionário do fenianismo, não deveria encorajar ilusões sobre esta questão. Marx apoiou-os decididamente e mantinha a correspondência com líderes fenianos. Mas não deveríamos também subestimar a novidade e a significação histórica de um movimento cujo suporte financeiro vinha da massa dos trabalhadores irlandeses levados para os Estados Unidos pela fome, o ódio aos ingleses, e cujos recrutas vinham dos proletários imigrantes para a América e Inglaterra. Não havia quase trabalhadores industriais no que é hoje a República Irlandesa, e de jovens camponeses vindos dos antigos baluartes do terrorismo agrário irlandês, cuja estrutura era formada destes mesmos camponeses e do extrato mais baixo da elite urbana dos trabalhadores, que se dedicaram à vida à insurreição. Tudo isso antecipa os movimentos revolucionários nacionais dos países subdesenvolvidos no século XX. Faltava-lhes o melhor da organização do trabalhismo socialista, ou talvez apenas a inspiração de uma ideologia socialista que viria transformar a combinação de liberação nacional e transformação social numa força formidável no século XX. Não havia socialismo em nenhuma parte, e os fenianos que também eram revolucionários sociais, especialmente Michael David, 1846-1906, conseguiram apenas tornar explícito diante da Lande-Lei Ague o que havia as de dois sempre implícito, ou seja, a relação entre nacionalismo de massa e descontentamento agrário. E isto somente após o fim de nosso período, durante a Grande Depressão Agrária do final da década de 1870 e na década seguinte. Fenianismo era nacionalismo de massa na época do triunfante liberalismo. Podia fazer pouco, exceto rejeitar a Inglaterra e reclamar total independência para um povo oprimido através da Revolução, esperando que isso viesse a resolver todos os problemas de pobreza e exploração. Isso não foi sequer conseguido efetivamente, pois apesar da abnegação e heroísmo dos fenianos, suas insurreições, 1867, e invasões, por exemplo, do Canadá a partir dos Estados Unidos, foram realizadas com notável ineficiência, e os dramáticos coupes conseguidos, comuns em tais operações, conseguiram pouco mais do que a publicidade normal, em alguns casos, má publicidade. Eles geraram a força, que iria conseguir independência para a maior parte da Irlanda católica mas, a partir do momento em que não geraram mais nada além disso, deixaram o futuro da Irlanda para os moderados classe média, os ricos fazendeiros e os mercadores das pequenas cidades de um pequeno país agrário, que iriam tomar posse da herança dos fenianos. Embora o caso irlandês fosse único, não há dúvida de que em nosso período o nacionalismo tornou-se uma força de massa, pelo menos nos países povoados por brancos. Mesmo assim, o manifesto comunista era mais realista do que é comumente considerado, ao dizer que os trabalhadores não têm pátria. O nacionalismo avançou na classe operária Paris-Passou com a consciência política, fosse porque a tradição revolucionária era nacional, como na França, fosse porque os líderes e ideólogos dos novos movimentos trabalhistas estivessem profundamente envolvidos na questão nacional, como em todos os lugares em 1848. A alternativa para a consciência política nacional não era, na prática, o internacionalismo proletário, mas uma consciência subpolítica que operava numa escala ainda menor que o da nação-estado. Eram poucos os homens e mulheres da esquerda política que escolheram claramente entre lealdades nacionais ou supranacionais, como a causa internacional do proletariado. O internacionalismo, da esquerda, na prática, significava solidariedade e apoio para aqueles que lutavam pela mesma causa em outras nações e, no caso de refugiados políticos, a presteza em participar na luta no lugar que se encontrassem. Mas, como os exemplos de Garibaldi, Cluziret e da Comuna de Paris, que ajudou os fenianos na América, provaram, isso não era incompatível com uma passional profissão de fé nacionalista. Também podia significar uma recusa em aceitar as definições do interesse nacional impostas por governos ou outras instâncias. Mesmo, os socialistas franceses e alemães, que em 1870 juntaram-se ao protesto contra a guerra fraticida franco-prusiana, não eram insensíveis ao nacionalismo, da maneira como eles o viam. A Comuna de Paris tinha se apoiado tanto no patriotismo jacobino de Paris como nos logos de emancipação social, assim como os machistas alemães social-democratas de Liebknecht e Bebei tinham se apoiado no apelo a um nacionalismo radical democrático de 1848, contra a aversão prussiana do programa nacional. O que os trabalhadores alemães ressentiam era mais a reação do que o patriotismo alemão, e um dos aspectos mais inaceitáveis da reação era que chamava os sociais-democratas de Vaterlanda Lózis Geseude, companheiros sem pátria, desta forma negando-lhes o direito de serem tanto trabalhadores como bons alemães. E, evidentemente, era quase impossível para a consciência política não estar de uma forma ou de outra definida nacionalmente. O proletariado, como a burguesia, existia apenas conceitualmente como um fato internacional. Na realidade existia como um agregado de grupos definidos pelos seus estados nacionais ou diferenças linguísticas barra étnicas, ingleses, franceses ou, em estados multinacionais, alemães, húngaros ou eslavos. E, na medida em que Estado e nação coincidiam na ideologia daqueles que estabeleciam instituições e dominavam a sociedade civil, a política em termos de Estado implicava política em termos de nação. 3. Mesmo assim, malgrado poderosos sentimentos e lealdades nacionais, na medida em que nações transformavam-se em Estados, a nação não era algo espontâneo mas um produto. Também não era historicamente nova, pois expressava características que membros de grupos humanos muito antigos tinham em comum, ou aquilo que os unia contra estrangeiros. Precisava, portanto, ser construída. Daia, importância crucial das instituições que podiam impor uniformidade nacional, que eram principalmente o Estado, especialmente a educação do Estado, emprego do Estado e, nos países que adotavam serviço militar obrigatório, serviço militar. França, Alemanha, Itália, Bélgica, e Áustria-Hungria. Os sistemas educacionais dos países desenvolvidos expandiram-se substancialmente durante este período, em todos os níveis. O número de estudantes universitários permaneceu, entretanto, bastante modesto, por parâmetros atuais. Omitindo estudantes de teologia, a Alemanha tinha adianteira no final da década de 1870, com quase 17 mil, seguida de longe pela Itália e França com 9 a 10 mil cada, e a Áustria com 8 mil 9. Das 18 novas universidades fundadas entre 1849 e 1875, nove eram fora da Europa, cinco nos Estados Unidos, duas na Austrália, uma em Argel e outra em Tóquio, cinco eram na Europa Oriental, já se, Bucarest, Odessa, Zagreb e Xernovitz. Duas modestas fundações encontravam-se na Inglaterra. Estas universidades cresceram sob pressão nacionalista, e nos Estados Unidos tais instituições de educação superior estavam num processo de multiplicação. A educação secundária cresceu com as classes médias, embora, como a alta burguesia para a qual esta educação estava destinada, tenha permanecido muito mais instituições de elite, exceto ainda nos Estados Unidos, onde a raiz show pública começou sua carreira de trunfo democrático. Em 1850 havia apenas 100 delas na nação inteira. Na França, a proporção de alunos sob educação secundária cresceu de 1 em 35, 1842, para 1 em 20, 1864, mas graduados secundários formavam apenas 1 em 55 ou 60 em 1860, embora fosse bem melhor que os 1 para 93 de 1840. Mas o maior avanço ocorreu nas escolas primárias, cujo objetivo era não apenas o de transmitir rudimentos da língua ou aritmética, mas, talvez mais do que isso, impor os valores da sociedade, moral, patriotismo, a seus alunos. Este era o setor da educação que havia sido previamente negligenciado pelo Estado laico, e seu crescimento estava intimamente ligado com o avanço das massas na política, como testemunham a instalação da sistema de educação primária do Estado na Inglaterra, três anos depois do rei Fornacht de 1867, e a vasta expansão do sistema na primeira década da Terceira República na França. O progresso era realmente espantoso. Entre 1840 e 1880 a população da Europa cresceu em 33%, mas o número de seus filhos na escola cresceu em 145%. Mesmo na bem-educada Prússia, o número de escolas primárias cresceu de mais de 50% entre 1843 a 1871. Mas, não era apenas devido ao atraso da Itália que o mais rápido crescimento de população escolar tenha ocorrido ali, 460%. Nos 15 anos que seguiram a unificação, o número de escolas primárias dobrou. De fato, para as novas nações-estados, estas instituições eram de importância crucial, pois apenas através delas a língua nacional geralmente construída antes através de esforços privados, podia transformar, se na língua escrita e falada do povo, pelo menos para algumas finalidades. Por exemplo, a mass media, neste momento a imprensa, só podia transformar-se em tal quando uma massa alfabetizada em número suficiente fosse criada. Era portanto também de importância crucial a luta dos movimentos nacionais para conseguir a autonomia cultural, isto é, controlar a parte relativa nas instituições do Estado, como por exemplo, conseguir instrução escolar e uso administrativo para suas respectivas línguas. A disputa não era tal que afetasse os analfabetos, que aprendiam seus dialetos em família, nem as minorias que assimilavam em bloco a língua dominante da classe dirigente. Os judeus europeus estavam satisfeitos em guardar suas línguas nativas, o lidixe derivado do alemão medieval e o ladino derivado do espanhol medieval, como uma mamilosem, língua materna, para uso doméstico, comunicando-se com seus vizinhos em qualquer língua que fosse necessária e, no caso de se transformar em burgueses, abandonando este velho idioma por aquele que fosse usado pela aristocracia e classe média contíguas, fosse ela inglesa, francesa, polonesa, russa, húngara, mas especialmente alemã. 1. Movimento para desenvolver tanto o lidixe como o ladino numa língua literária normal desenvolveu-se a partir do meio do século e foi mais tarde retomado pelos movimentos revolucionários, marxistas, judeus, e não pelo nacionalismo judeuconismo. Mas os judeus neste momento não eram nacionalistas, e seu fracasso em dar importância a uma língua nacional, assim como o fracasso em possuir um território nacional levou muitos a duvidar se realmente deveriam se constituir numa nação. Por outro lado, a disputa era vital para as classes médias e elites emergentes de povos atrasados ou subalternos. Eram elas que particularmente sentiam o acesso privilegiado a postos importantes e de prestígio que tinham os nativos da língua oficial mesmo quando, como no caso dos txecos, seu bilinguismo compulsório lhes dava vantagem sobre os alemães monoglotas na boemia. Porquês deveria um croata aprender italiano, língua de uma pequena minoria, para tornar-se um oficial da marinha austríaca? E portanto, na medida em que Estado-nações eram formados, postos públicos e profissões da civilização progressista se multiplicavam, a educação escolar se tornava mais geral e, acima de tudo, a migração urbanizava povos rurais, todos estes ressentimentos encontravam uma ressonância geral crescente. Pois escolas e instituições, ao imporem uma língua de instrução, impunham também uma cultura, uma nacionalidade. Em áreas de povoamento homogêneo, isso não tinha importância. A Constituição Austríaca de 1867 reconhecia a educação elementar na língua do país. Mas porquês deveriam os eslovacos ou txecos, que haviam imigrado para cidades alemães, tornar-se alemães como o preço de serem alfabetizados? Eles reclamavam o direito a escolas próprias, mesmo quando fossem minorias. E porquê deveriam os txecos e eslovacos de Praga ou Ljubljana, Laibach, tendo reduzido os alemães de uma maioria a uma pequena minoria, confrontar nomes de ruas e regulamentos municipais numa língua estrangeira. A política da metade austríaca do Império dos Habsburgos era demasiado complexa para que o governo tivesse tempo para pensar multinacionalmente. Mas o que pensar se outros governos usavam a educação, poderosa arma, para formar as nações que pretendiam majorizar, germanizar ou italianizar sistematicamente? O paradoxo do nacionalismo era que, ao formar sua própria nação, automaticamente criava contranacionalismos para aqueles que a partir de então eram forçados à escolha entre assimilação ou inferioridade. A era do liberalismo não entendeu este paradoxo. Realmente, não entendia este princípio de nacionalidade que aprovava, considerava mesmo personificar, e em vários casos apoiava ativamente. Observadores, da época estavam certos em supor que nações e nacionalismo eram ainda mal formados e maleáveis. A nação americana, por exemplo, baseava-se na ideia de que, ao migrar através do oceano, muitos milhões de europeus iriam rapidamente abandonar qualquer lealdade política a suas pátrias e qualquer demanda de status oficial para suas línguas ou culturas nativas. Os Estados Unidos, ou Brasil, ou Argentina, não viriam a ser multinacionais mas, pelo contrário, absorveriam os imigrantes na própria nação. E no nosso período, exatamente isto veio a acontecer, quando as comunidades imigrantes não perderam sua identidade nacional no melting pot do novo mundo, mas permaneceram ou tornaram-se mesmo conscientes e orgulhosos irlandeses, alemães, suecos, italianos etc. As comunidades de imigrantes podiam ser forças nacionais importantes nos seus países de origem, como os irlandeses americanos o eram na política da Irlanda, mas nos Estados Unidos eles eram de maior importância apenas para eleições municipais. Os alemães de Praga, somente por sua existência, levantaram os mais importantes problemas para o Império dos Habsburgos. Nada disso ocorreu em relação aos alemães de Cincinnati ou Milwaukee nos Estados Unidos. O nacionalismo, portanto, parecia manejável na estrutura do liberalismo burguês e compatível com ele. Um mundo de nações viria a ser, acreditava-se, um mundo liberal, e um mundo liberal seria feito de nações. O futuro viria a mostrar que a relação entre os dois não era tão simples assim.